Um incêndio gerou grandes prejuízos e assustou moradores na madrugada dessa quinta-feira no bairro Primavera, em Timóteo. As chamas consumiram parte de uma fábrica de imóveis que existia no local. Ô gente, tá me chamando a atenção a quantidade de incêndio também. Vocês estão prestando atenção nisso aí aqui? Vocês estão anotando isso aí aqui? Ah, eu tô um pouco assustado. Incêndio na loja de coisas infantis, foi lá na região de Caratinga, né? Teve um outro incêndio que aconteceu também na região do Vale do Aço. O Telflotone teve um também, um galpão. Teve um em Valadares. Gente do céu! É a Gisele que tem os detalhes. Boa tarde, Gisele! Oi, Nico. Boa tarde pra você. Boa tarde a todos. Este incêndio foi registrado em uma marcenaria no bairro Primavera, em Timóteo. O fogo, de acordo com o corpo de bombeiro, se concentrava no fundo do estabelecimento onde havia grande quantidade de madeira que seria reaproveitada para a fabricação de móveis. Para conter as chamas, os militares utilizaram aproximadamente 18 mil litros de água. A gente vê aí, né? Uma destruição muito grande dentro deste local, de acordo com as imagens que estão sendo mostradas no vídeo. E depois foi feito o rescaldo do material que foi incendiado. Felizmente, não houve vítima nesta ocorrência, Nico. E a causa deste incêndio será investigada. Nico? A parte boa que você fala é isso. Felizmente, não tem ninguém que se acidentou, né? Aí vamos lidar com os prejuízos materiais, que já não é brinquedo também, né? É.